Bom dia a todos e a todos, bem-vindos ao nosso debate, né? O último dia que eu vou apresentar o Júmero, Saúde, Educação e Debate. Meu nome é Júlia, eu faço parte da equipe de acesso à formação da artigo 19 e eu gostaria de, enfim, não só de dar as boas-vindas, mas também explicar um pouquinho do que é esse debate, né? Esse debate, ele faz parte de outros nove debates que ocorreram em todo o território nacional sobre desenvolvimento sustentável, né? Os objetivos de desenvolvimento sustentável e a implementação da Agenda 2030, que é, de fato, a efetivação e a concretização desses objetivos, né? Quem está, enfim, organizando, tocando isso tudo por trás é o grupo de trabalho da sociedade civil, da Agenda 2030. E, bom, agora eu vou chamar a Marcela Dunien, aqui da URGS, né? A gente está aqui na Federal do Rio Grande do Sul. E ela vai chamar o pessoal que vai compor essa mesa para o debate de hoje. Obrigada. Na verdade, eu queria fazer, antes da gente começar, então, eu queria falar um pouquinho sobre a Agenda 2030, sobre desenvolvimento sustentável. eu espero que eu não vá repetir muita coisa aqui e os meus colegas aqui também vão falar. Foi? Foi. Agora foi. E depois eu tomo de novo a palavra, porque, enfim, a gente teve uma outra questão aqui, eu precisava mostrar o material para vocês. Bom, vou, então, começar rapidamente aqui, né? A Agenda 2030, como eu falei também quando eu estava apresentando o evento, é um conjunto de ações para implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Mas, por que, então, 20 e 30, né? A gente, em 2015, era o ano para a concretização dos Objetivos do Milênio, os ODMs, e eles sofreram uma atualização, né? E, enfim, se rebatizou esse novo conjunto de objetivos de Agenda 2030. Esses Objetivos do Milênio, eles foram não só atualizados, como eles foram completados com outras questões, num mundo um pouco mais complexo e com desafios diferentes daqueles que foram diagnosticados na elaboração dos Objetivos do Milênio, né? Então, só apresentando de modo geral, no total, são 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para a concretização da Agenda, e 169 metas, né? E todos esses Objetivos e Metas, eles compreendem... Gente, desculpa, tá... Eu não sei se... Eu não sei o que está acontecendo. Está dando para ouvir mesmo? Tá, tá? Ah, beleza, desculpa. Bom, seriam... Então, esses Objetivos e essas Metas seriam a efetivação de direitos sociais e econômicos, de modo geral, direitos humanos, e sempre adotando uma perspectiva de dignidade das pessoas, e tendo em vista também as condições individuais de cada país e cada comunidade. Então, enfim, isso foi uma das coisas que foram revistas para essa agenda, né? E, enfim, de modo geral, e é por isso que a gente está, a gente adotou essa perspectiva, igualdade de gênero, ela é crucial, né? Para cumprir esses objetivos, esses diferentes objetivos, né? Então, acho que só... Eu só queria dar esse panorama bem geralzão, mesmo antes da gente começar e passar a palavra aqui para o pessoal. queria saber se o Richarles gostaria de começar, ou a Raíssa, não sei, acho que pode ser o Richarles? Tá bom. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, queria agradecer o convite para auxiliar no processo de organização, né? Em nome das colegas do artigo 19, do IDH. É sempre bom a gente produzir espaços de diálogo, né? Eu acho que nesse atual momento político brasileiro, a possibilidade de encontros, ela é cada vez mais que necessária, ela é fundamental. Então, agradeço a possibilidade de estar pensando junto com todas vocês esse tópico da agenda que para todas nós e para todos nós é muito relevante. Eu vim anotando no voo, né? Um pouco do que contribuir, do que pensar junto, e eu fiz alguns tópicos que me parecem significativos compartilhar para esse debate, porque eu acho que talvez o mais legal dessa possibilidade de encontro é de fato a gente conseguir problematizar as inquietudes, as dificuldades, e como a gente pode estar produzindo ações de parceria juntos e juntas para o desenvolvimento da agenda. Eu sou coordenador da Rede Brasileira de População e Desenvolvimento. A Rede Brasileira de População e Desenvolvimento é uma articulação que é composta por 25 ONGs, redes e fóruns, em âmbito nacional, em âmbito estadual, que monitora a agenda do Cairo, que é uma das agendas daquele ciclo social das Nações Unidas dos anos 90, que engloba a Conferência de Viena, a Conferência da Mulher, de Direitos Humanos e a Conferência de Durban. Então, a Conferência de População e Desenvolvimento é uma dessas conferências de 94 e que tem como centralidade a temática de gênero e a temática de direitos de saúde sexuais e reprodutivas. Então, a gente monitora no Brasil como o governo brasileiro tem implementado essa agenda e com muito diálogo com redes parceiras em âmbito de América Latina e em âmbito global. Então, para a gente, o tema de igualdade de gênero no tópico do ODS-5, ele é um eixo estruturante dos nossos eixos de trabalho. Então, a gente está muito diretamente ligado a pensar a questão de igualdade de gênero como eixo transversal de toda a Agenda 2030, mas também especificamente no ODS-5. E eu vim pensando aqui em alguns apontamentos muito preliminares de conjuntura e de contexto de implementação da Agenda. Eu gostaria de começar lendo uma afirmação, eu copiei ela textualmente, que foi uma afirmação feita há menos de um mês atrás pelo diplomata brasileiro no discurso final da Comissão de Estatus da Mulher da ONU, que aconteceu, a CSW, que aconteceu agora em março, no discurso final do diplomata brasileiro, e também foi reafirmado pelo nosso ministro de Relações Exteriores quando ele foi convocado para compor a Comissão de Relações Internacionais e de Defesa da Câmara. E a frase é a seguinte, o Brasil não apoia a garantia ao acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Essa foi a fala do nosso governo na ONU, na última Comissão de Estatus da Mulher. E aí o que eu pensei, e isso muito em diálogo com algumas reuniões que a gente tem participado em âmbito de América Latina e Caribe, que é, de forma muito direta, articular como as intervenções pragmáticas dos nossos governos na região, elas tendem a impulsionar ou não a implementação da Agenda 2030. E aí a minha questão pragmática é, como é possível implementar a Agenda 2030 sem a universalização dos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Então, essa é a primeira questão que me veio à mente quando eu vim pensando aqui, para cá, como discutir gênero na implementação da Agenda. Uma segunda questão que me pareceu fundamental é que a gente pudesse pensar juntas a temática das conjunturas possíveis de implementação da Agenda no Brasil hoje. Como já foi introduzida, a Agenda 2030 é para além dos ODSs. Ela foi um processo muito diferente dos ODMs. Eu acho que, historicamente, quem acompanha as políticas internacionais, a política externa, dialoga um pouco com o processo de construção. Os ODMs, ele teve um processo mais engessado, praticamente bem vertical, do secretário-geral das Nações Unidas para os países, sem pouquíssima participação de sociedade civil. Foi bem diferente a construção da Agenda 2030 dos ODSs. Com todas as dificuldades, a gente pode dizer que a gente teve maior engajamento de sujeitos na construção desse processo. E eu acho que talvez seja interessante afirmar aqui que a Agenda 2030 é muito para além dos ODSs. Ela é composta de uma temática muito forte de financiamento, que é a Agenda de Addis Abeba, que fala de financiamento, de políticas de transferência, de cooperação entre países. Tem a temática do Acordo de Paris, de clima, e a cúpula de desenvolvimento sustentável, que formaliza os ODSs. Mas eu acho interessante trazer isso, porque, às vezes, em geral, a gente, quando se fala dos ODSs, tende a esquecer todo o processo de construção da Agenda que diz muito sobre o processo de implementação. Quando a gente estava construindo essa Agenda, e eu tenho o maior carinho de dizer isso, porque eu participei de todos esses processos de construção, enquanto delegação do Estado brasileiro, enquanto sociedade civil dentro das delegações, em Addis Abeba, na Cúpula, no Acordo de Paris, tinha uma coisa muito nítida de entender a Agenda 2030, materializada em ODSs, mas como um movimento contínuo e de processo para a sua implementação. E quatro anos depois, porque a gente já tem agora quase um ciclo da Agenda, 15 anos, já se passaram praticamente cinco. Um terço da Agenda já se foi, de implementação da Agenda. É possível fazer uma análise de processo e dizer que o contexto de construção dessa Agenda em 2003, 2014, 2015 é totalmente diferente, geopoliticamente, do contexto de implementação da Agenda. E aí, para a gente, a gente tem aqui de cara o Brasil, um excelente exemplo textual disso, o Brasil que aprovou essa Agenda em 2015, totalmente diferente do Brasil que implementa essa Agenda em 2019. Mas também não é só o Brasil, é a América Latina como um todo. E aí eu acho que tem alguns exemplos de conjunturas que são muito significativos. A gente tem uma onda anti-direitos no Brasil e na América Latina. A gente tem fortalecimento de discursos de ódio e de políticas de discriminação. A gente tem ataques a temas de igualdade de gênero, direitos sexuais. A gente tem cada vez mais a violação das defensoras, os defensores de direitos humanos que monitoram essas agendas. A gente tem... Eu acho que esse é um quadro. Acho que independente de como a gente dialogue sobre os porquês desse quadro, eu acho que o quadro é bem esse. Eu acho que pelo menos aqui a gente compartilha que o cenário é esse cenário bem pesado. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem, cada vez mais, movimentos que ganham as ruas na demanda por direitos. se eu acho que a onda verde na América Latina, de briga e de militância pela legalização do aborto, é um excelente exemplo, muito atual disso. Seja no Brasil, seja na Argentina, em inúmeros outros países, o que se passou agora, poucos meses. Tem uma galera que diz que, na verdade, a gente não tem nem mais as ondas feministas. A gente tem tsunami feminista nesse momento. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um contexto de imenso conservadorismo que está datado aí, a gente também tem um contexto e uma conjuntura de muita mobilização social e de sujeitos históricos ganhando a rua para demandar os seus direitos. Em compensação, quando a gente pensa geopoliticamente os países, a gente tem uma discussão em relação internacional que a gente chama de da onda rosa na América Latina, que são esses primeiros dez anos do século XXI. E aí, Brasil, Lula, Dilma, Cristina, Cristina, Argentina, Mujica, Uruguai, Chaves, Ivo Morales, um contexto de governos de centro ou centro-esquerda que possibilitou seja a construção do consenso de multividade de população e desenvolvimento em 2013, que é o documento mais progressista de todas as regiões que fala de direitos sexuais, que fala de legalização do aborto, aprovado pelos países da América Latina e Caribe, seja a perspectiva totalmente vocal dos países de América Latina e Caribe para aprovação da Agenda 2030. Então, a gente tem um contexto que não é mais o nosso contexto atual. Eu acho que isso, para mim, é algo que me parece extremamente relevante. E eu acho que tem um outro dado também para o debate que eu acho que hoje a gente figura num Brasil num contexto extremamente complexo, que é de um ultraliberalismo econômico, seja a reforma trabalhista, a reforma da previdência, que tem tudo a ver com a pauta de gênero. E numa categoria que eu vim do Panamá, eu estava no Panamá em fevereiro e estava no México há duas semanas, não é consenso com a melhor definição, se é fascismo, se é conservadorismo, a gente está se batendo ainda para chegar num termo mais correto. Eu gosto de movimento de restauração conservadora, porque eu acho que é uma perspectiva de restaurar, tem um movimento aí de implementação, de início de implementação de políticas públicas no campo de políticas identitárias, que grupos conservadores tentam restaurar algo entendido como perdido a partir da lógica da ideologia de gênero. Mas o que a gente tem de forma efetiva, e tem um documentário superlegal, que é o Gênero sobre Ataque, que talvez algumas de vocês já tenham assistido, que tem duas feministas bem conhecidas do Brasil, que o documentário explora a ideologia de gênero nos países latino-americanos. E o efeito chamado, que a gente está chamando de bolsonarismo entre os países latino-americanos. E a Sônia Corrêa e a Beatriz Gali dão entrevistas para esse documentário. E existem características que são muito comuns desses governos e dessa onda de restauração conservadora. E eu trouxe aqui algumas frases que eu acho que me parecem relevantes, que eu acho que dialogam bem para a realidade brasileira sobre isso. Uma delas é o menino vestirosa da Damares, da nossa ministra de Direitos Humanos da Mulher, de janeiro. A frase do nosso ministro de Relações Exteriores, quando ele diz que a política externa brasileira será orientada pelos valores da família e de Deus. Isso é uma normativa totalmente diferente de tudo que existe em relações internacionais no histórico do Brasil, tirando os anos de ditadura militar. A frase do nosso presidente, quando ele diz que, senhores pais, se vocês quiserem, podem arrancar as páginas da cartilha de educação sexual que se relaciona com prevenção de HIV AIDS, o uso do preservativo e a higienização da vagina para não promoção de infecções. Quando ele diz que se os pais se sentirem à vontade, é só arrancar essas páginas da cartilha de educação sexual. Aí a pergunta que não... E aí, por que eu trouxe essa frase do Bolsonaro em específico? Porque o Rio Grande do Sul, pelos dados do boletim epidemiológico, é um dos estados brasileiros de maior infecção de HIV entre adolescentes e jovens, aonde aumenta a infecção. O Rio Grande do Sul é especialmente o estado brasileiro onde maior cresce. E a gente... O Brasil é um dos países da nossa região, que não dialoga com o nosso indicador econômico, aonde tem maiores índices de gravidez na adolescência não planejadas. Então, é totalmente na contramão de aquilo que a gente pensa e produz quando o nosso chefe de estado, a nossa ministra ou o nosso ministro dialogam totalmente na contramão da nossa perspectiva de implementação da agenda. Nos meus últimos dois minutos, eu queria trazer que... Eu acho que a gente tem oportunidade. o cenário me parece que é um cenário geopolítico extremamente complexo, que não é o mesmo cenário. Acho que você tem que ficar bem... A minha maior contribuição aqui é isso. A gente está falando, a gente está vivendo a implementação de uma agenda que foi construída num contexto político totalmente diferente do que nós estamos hoje, seja em âmbito regional, em âmbito global, em âmbito nacional. Então, a gente já tem aí um gap. Mas a gente tem oportunidades. Me parece que as oportunidades, elas estão cada vez mais, como alguém que trabalha no campo das relações internacionais, elas são oportunidades que me parecem cada vez mais no diálogo com as parcerias externas. Eu acho que a possibilidade dos 25 anos do Cairo que a gente comemora esse ano, os 25 anos de Beijing que a gente comemora no ano que vem, as possibilidades de a gente construir parcerias para utilizar os instrumentos aprovados no âmbito das relações internacionais para fazer pressão para a indução e implementação das agendas em âmbito nacional, é uma oportunidade que a gente tem explorado, me parece que a gente tem explorado pouco. Seja porque, historicamente, nos últimos 15 anos no Brasil, a gente se voltou internamente para as nossas políticas. Essa é uma característica também. Quando a gente tem governos mais abertos, a gente se volta às nossas energias para implementar as políticas internamente e deixa o espaço internacional menos. E quando a gente tem governos muito mais fechados, a gente se volta para o espaço internacional para ter apoio político para a implementação das agendas. Eu acho que a gente tem aí um gap de oportunidade centrado nos processos de comemoração dessas agendas como forma de denúncia e de parceria para a indução de políticas de gênero. E uma outra questão que me parece significativa é a gente conseguir passar a fazer melhor do que a gente faz uma análise sistemática dos pontos positivos que a gente conseguiu implementar a partir dessas normativas internacionais. Porque o que nos une aqui é uma agenda internacional. A gente está falando de uma agenda sobre auspícios das Nações Unidas, que é a Agenda 2030, que são os ADS. A gente está fazendo uma pesquisa agora para os 25 anos do Cairo, da Agenda de População e Desenvolvimento, Gênero, Direitos Sexuais e Reprodutivos, que a gente tem conseguido perceber o seguinte, quando a gente pega os indicadores no campo de saúde e educação, a gente tem avanços significativos nesses 25 anos de 94 para cá. Quando a gente pensa a temática de gênero a partir da lógica de saúde e educação. Mais mulheres escolarizadas, mais mulheres, o dado agora de que mais mulheres na produção científica, as maiores autoras de artigos, são mulheres, são dados no campo de saúde e educação. Isso não é o mesmo quando a gente pega os dados para empoderamento da mulher, mercado de trabalho, igualdade de gênero. Então, acho que a gente precisa começar a visibilizar os dados e começar a dizer que os gaps que se colocam na implementação dessas agendas. E esse dado é um dado da CEPAL, inclusive da Conferência Regional da Mulher da América Latina e Caribe, com relação a essa comparação de indicadores. E eu acho que a gente, talvez essa é uma tarefa que me parece, que é para o GT, que me parece, para os espaços de produção de conhecimento como as universidades, a gente precisa conseguir traduzir melhor como transformar a produção de dados em informação. Eu acho que talvez esse seja um gap que é uma limitação, eu vejo como uma limitação e uma contribuição nossa muito pouco explorada. A gente produz os dados, os dados estão colocados como esses dados, eles são revertidos para a produção de informação para o maior conjunto da população. e não à toa, e eu termino por aqui, para manter exatamente no tempo, não à toa que o IBGE tem sofrido tanto ataque. Porque o que sustenta o nosso canal de denúncia é a produção de dados oficiais produzidos pelo governo. Por exemplo, a gente produz dados para caramba, a gente sabe disso. Não é à toa que querem que o presidente diz que os dados de desemprego não são corretos, que tem que rever metodologia, que não fez a pesquisa nacional de demografia e saúde quebrou a série histórica de 10 anos desde 1987 que é produzida no Brasil, não entregou, há dois anos não se entrega. Por quê? E aí fica a questão de como a gente tem conseguido ou pode conseguir dialogar nessas que me parecem áreas estratégicas, que é visibilizar a produção de dados para um conjunto maior da população e se apropriar dessas agendas internacionais. Obrigado. Está bem. Fiquei em dúvida porque acho que vou fazer um recorte, então não sei se... Não sei se foi o final. Então vou super aproveitar o seu ganjo e falar de uma agenda paralela, mas ao mesmo tempo também essa compreensão de que dentro do campo das relações internacionais, enfim, dentro desse internacional, a gente tem que entender que as agendas não são necessariamente sobrepostas, elas são complementares. Então é bem isso que você estava falando, a agenda 2030 não é sobreposta aos ODS, são complementares e é interessante que toda vez que um mecanismo se esgota ou um país por um motivo ou outro opta por não aderir a ele, existe um outro mecanismo que talvez seja mais eficiente para uma determinada região do que para a outra. Então é sempre interessante a gente pensar que os ODS eles são só um caminho, mas eles não dão as respostas completas, eles são meras metas e como formular essas metas e como implementar essas metas por vezes são muito mais explicados e são muito mais trabalhados, é muito mais fácil o financiamento por outros meios, por outras agendas do que os ODS em si. Eu tentei nessa fala porque eu estava no aeroporto de Lisboa conversando com uma mulher, com duas mulheres que a gente acabou descobrindo que a gente morou em algum momento na mesma cidade, porque afinal todos os brasileiros estão em Portugal e isso tem algum motivo muito relacionado com o nosso contexto atual. E ela falou que, bom, a gente estava conversando sobre o que você faz, é uma doutora psicóloga no São Pedro. E aí eu falei que eu fazia a doutorada em Ciência Política e aí ela falou que eu não devia saber de absolutamente nada porque as pessoas da academia estão numa bolha. Então, é muito isso que você falou, é a gente tentar produzir os dados e a gente tentar transformar esses dados em informação, porque as pessoas que estão olhando de fora e que não têm um conhecimento do que é a academia, elas pensam que a gente realmente não está a fazer nada aqui e está, enfim, num mundo paralelo, que a gente não sabe o que está acontecendo. Bom, e aí pensando nisso, pensando em como a gente pode chegar nessas pessoas, em como a gente pode tentar transformar essas agendas internacionais, essas resoluções, esses documentos, em algo que mude, não só mude a nossa vida, mas também mude a vida de pessoas que não têm necessariamente acesso a esses instrumentos. Quando eu pesquiso a agenda Mulheres Pazes e Segurança das Nações Unidas, mais especificamente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma coisa que sempre me vem à mente é o que é segurança para nós? Qual é o nosso conceito de segurança? O que te deixa seguro? O que te deixa segura? O que é paz? Qual é aquele momento que você diz estou em paz? É isso que a gente tem que almejar, é isso que a gente tem que buscar. E por isso que essas temáticas são transversais. Por que a gente se sente seguro em alguns lugares, em umas cidades, em outras não? Bom, e no âmbito internacional, então, é o Conselho de Segurança, o organismo, o órgão, que é o responsável por alcançar essa paz e essa segurança internacionais. Seja lá o que isso queira dizer e para quem isso queira dizer, né? E aí, a grande inovação, então, do Conselho de Segurança no ano de 2000, em outubro de 2000, a aprovação da Resolução 1325, que é a primeira resolução em toda a história do Conselho de Segurança das Nações Unidas que trata do tópico das mulheres, não o gênero. Pensem bem, não o gênero, mulheres. que trata de mulheres, então, e que depois, posteriormente, o secretário-geral das Nações Unidas escreve um relatório que se intitula Mulheres, Paz e Segurança e a resolução 1325, teoricamente, ela dá início a essa agenda, né? Quais são as inovações dessa agenda, se a gente pensar em termos práticos? Um, porque ela trata do tópico não só de envolver as mulheres nas questões militares e é isso que é muito importante, né? Porque enquanto os outros organismos da ONU, os outros órgãos, os outros documentos, eles falavam das mulheres em vários espaços ou falavam de gênero, já tinham avançado a falar de gênero, nesse campo militar, nesse campo da paz e da segurança, as mulheres permaneciam invisibilizadas. E aí, até numa entrevista com a Leila Benhali da União Africana, que é a diretora de gênero da União Africana, que era, ela falou que isso é meio óbvio, porque o que é mais importante é você falar de saúde, falar de educação, o que é mais fácil, o que tem menos, o que envolve menos problemas políticos, menos perdas políticas, são esses outros assuntos. Quando você envolve a questão de paz e segurança, é um tema muito sensível e dentro das fações internacionais, a gente bem sabe, né? E também é um campo dominado pelos homens, é um campo masculino e masculinizado. Então, as poucas mulheres que entram no campo, especialmente militar, elas são masculinistas, elas precisam ser ou elas deveriam ser para elas entrarem nesse campo. E aí, essa agenda vem dizendo que não necessariamente. Existem várias críticas nessa agenda, mas o que importa é que ela tocou nessa questão. Ela tocou na questão das mulheres e ela trabalha com o quê? Com a participação das mulheres em processos políticos, participação das mulheres em tomadas de decisão, participação das mulheres em acordo de paz, também é um dos processos políticos, também toca na ausência das mulheres nos espaços militares, nas operações de paz e da violência sexual baseada no gênero, que é o campo mais estudado dentro dessa agenda. Então, o grande foco dessa agenda são os países em conflito armado. E aqui que é o ponto da minha fala que chama atenção para a América Latina ou América do Sul, mais especificamente. Essa agenda é focada em países em conflito armado. mas na última década dentro das relações internacionais tem vindo um movimento dizendo que a gente tem que pensar num conceito de paz e segurança mais amplos. Onde a paz e segurança não são necessariamente somente a ausência de guerra. Não é somente a ausência de conflito armado. Até porque se você pegar dados de um país em conflito armado e em países que não estão teoricamente em conflito armado, você tem dados muito parecidos em alguns casos. Por exemplo, mortes por arma de fogo. Claro que em países com conflito armado é muito difícil você ter uma estimativa precisa, mas o que a gente percebe é que a aura ou a sensação de insegurança por vezes é a mesma. Então, assim, você está no centro do Rio de Janeiro ou você está no centro de Juba, no Sudão, muitas pessoas relatam que se sentem mais inseguras aqui no Brasil do que em muitos lugares da África que é considerado o continente dos conflitos. O que é, se a gente for ver na prática, enfim, processo colonizatório, não muito diferente do que sofremos aqui na América Latina. Então, essa questão da ausência de guerra, ela entra muito como uma ideia de que a questão de você considerar um conceito mais amplo de violência perpassa o conflito armado mesmo que micro, em micro espaços, perpassa a privação de direitos que é o caso claro da proibição do aborto e também essas micro violências cotidianas como a violência doméstica. E aí que a forma de internalizar essa agenda ela é por meio principalmente, não só, pode ser também de mainstreaming de gênero, mas principalmente por meio de planos nacionais de ação. na América do Sul Chile, Brasil, Argentina e Paraguai tem planos nacionais de ação, o Chile pioneiro com a Bachelet que é um ícone principalmente em relação a essa agenda. No Paraguai tem um plano nacional de ação até bem ambicioso. Argentina na frente do Brasil se a gente for pensar em termos de quantidade de políticas expressas no plano. Mas o que importa é que o Brasil optou por construir o seu plano nacional de ação como um instrumento de política externa. Isso significa que as metas expressas no PNA são aumentar o número de mulheres nos cargos em operações de paz, aumentar o número de mulheres indicadas para cargos em organizações internacionais. Nesse sentido, o que a gente percebe, então, uma ausência completa de dados e metas sobre violência contra as mulheres, por exemplo, desconsiderando completamente os índices só para falar do feminicídio, também desconsiderando a baixíssima porcentagem de menos de 10% de mulheres na nossa Câmara e no nosso Senado e também em cargos de tomada de decisão o governo Temer e agora mais do que nunca o governo Bolsonaro mostram principalmente a grande diferença entre ter uma mulher e ter uma mulher implementando uma agenda feminista e uma agenda que modifique de fato que faça as mulheres se sentirem mais seguras e que melhore a vida das mulheres. também temos um plano nacional de ação ignorando as interseccionalidades das brasileiras ignorando raça classe religião e todas as outras interseccionalidades que a gente possa pensar. E temos também uma se não ausência mas pelo menos mínima participação da sociedade civil no processo decisório do plano só é citado no plano e mesmo na revisão dele o Instituto Igarapé e em conversa com o Instituto Igarapé e com outros atores da sociedade civil o que foi dito é que o Instituto Igarapé seria um porta-voz das organizações da sociedade civil porque seria muito difícil fazer um que se interessariam. Lembrando que o plano brasileiro começou a ser formulado em 2015 finalzinho pouco antes do golpe e ele foi lançado em 2017 que também é um ano bem icônico e para finalizar então que a gente tenha justamente uma falta de não aproveitamento de uma oportunidade então quando o Brasil pode internalizar essa agenda de forma exatamente como o Richard estava falando de forma aproveitar um gap aproveitar uma oportunidade então internalizar essa agenda buscando enxergar os problemas internos e também os externos então fazer disso um instrumento de política doméstica e externa o que acontece existem em muitos países principalmente nos países africanos não o Brasil opta por ignorar desconsiderar os seus problemas domésticos e fazer um plano voltado para o internacional e com uma ausência total de capster building ou qualquer coisa que seja para fazer com que essas mulheres então que estejam nos cargos nas operações de paz ou nos organismos internacionais levem uma outra forma de de analisar os processos por uma ótica porque não feminista então de uma forma ampla também tratando de um outro instrumento complementar os ODS em paralelo esse é o diagnóstico e também para refletir um pouco sobre bom a meta é pouco ambiciosa mas e será que mesmo essa meta pouco ambiciosa vai ser cumprida e também é interessante pensar que a sociedade civil ela realmente precisa se posicionar porque em vários outros países a gente tem relatório de monitoramento da sociedade civil mesmo antes de ter planos nacionais de ação ou logo em seguida eles não precisam necessariamente monitorar o que o governo se comprometeu ou não mas é monitorar o que o governo já faz ou deixa de fazer o que não acontece aqui nem no Brasil e nem nos outros países da América do Sul bom acho que para finalizar é isso mesmo boa noite a todas e todos é uma alegria estar aqui com vocês também ter participado da construção desse encontro e ter essa oportunidade de pensarmos juntas mesmo sobre esses desafios que nos são postos eu vou falar a partir desse diálogo entre gênero e educação oi? agora foi eu vou falar então sobre esse diálogo entre gênero e educação que é o campo de atuação do IDDH o IDDH é uma organização que existe há 15 anos este ano estamos comemorando os nossos 15 anos e o IDDH surgiu um ano depois do plano nacional de educação e direitos humanos então ele vem com essa proposta de buscar fazer implementação no Brasil do plano nacional de IDH dialogando com os mecanismos internacionais também então nós trabalhamos com duas linhas de atuação uma de educação e direitos humanos que busca desenvolver materiais e metodologias adequados para a inclusão de temas de direitos humanos na educação seja formal ou não formal e a outra linha de atuação é a de advocacia e política externa onde a gente busca fazer o fortalecimento da sociedade civil para fazer o monitoramento ou seja usar os mecanismos internacionais vamos ver se vai foi então a gente enfim ao longo desse tempo já fez muitas atividades tem trabalhado muito com o fortalecimento da sociedade civil principalmente por meio do CAD que é o curso avançado em direitos humanos do IDDH e as três últimas edições do CAD aconteceram em parceria com a CNUD um alto comissariado das Nações Unidas em Brasília e nós conseguimos reunir várias organizações da sociedade civil para fazer o monitoramento dos direitos humanos em especial por meio de um dos mecanismos da ONU que é a revisão periódica universal então a gente nosso foco como IDDH é monitorar a agenda da educação em direitos humanos mas a gente busca o fortalecimento da sociedade civil em geral ou seja cada organização atuando no seu tema e a gente tem pensado em como buscar também a partir do GT impulsionar a implementação aqui da agenda de 2030 também em especial por meio da educação e o que nós percebemos principalmente agora nos últimos anos é justamente por meio do avanço dos conservadorismos um ataque às questões de gênero então por isso que a gente tem se voltado muito para as questões de gênero também pensando que é uma pauta super importante então o que nós percebemos é que existe uma necessária interdependência entre esses temas porque aqui já surgiu isso quando a gente fala em educação o que está em ataque também é gênero então esses projetos que estão em andamento que se fortaleceram muito nos últimos anos esse discurso e essas práticas conservadoras que eu gostei desse entendimento de movimento de uma onda de restauração conservadora mostra justamente isso e essas duas coisas estão muito juntas o ataque à educação seja desde o ensino infantil de crianças adolescentes até as universidades esse espaço de produção de conhecimentos que está sendo atacado enfim a educação de uma maneira ampla a educação não formal também todos os movimentos que fazem esse trabalho também sob ataque então esse conservadorismo ele está aliado também a gênero então esse projeto nomeando mesmo escola sem partido ele está aliado com a ideologia de gênero também então por isso que a gente tem trabalhado com essa necessária interdependência já foi colocada também entre gênero e educação e aí quando a gente fala em ODS isso precisa estar muito interligado porque a gente tem o ODS da igualdade de gênero 5 que não vai falar necessariamente sobre educação e aí a gente tem o 4 que fala sobre educação de qualidade e que não necessariamente tem o entendimento da educação como uma educação em direitos humanos e aí eu gostaria de trazer esse conceito o que é a EDH o que a gente tem trabalhado ela vem a partir da declaração das Nações Unidas sobre educação e formação em matéria de direitos humanos ela é implementada por meio do programa mundial de educação em direitos humanos que está entrando agora na sua quarta fase que está trabalhando com jovens e no Brasil nós temos desde 2003 que foi naquele período de avanço de políticas o plano nacional de EDH em 2003 e agora então ele foi criado por meio de um comitê o Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos que agora está nessa fragilidade diante dessa realidade que nós temos com o governo federal então imagina que a gente não sabe provavelmente não ela não está avançando esse comitê não tem atuado desde o início desse governo justamente porque ele está no Ministério de Damares que enfim não vai avançar nesse tema justamente porque é contrário então a ideia da educação em direitos humanos é construir uma cultura universal de direitos humanos por meio de conhecimentos e competências e também de uma modelação de atitudes quais sejam respeito a compreensão a tolerância a empatia então para além de pensar uma educação que visa desenvolver habilidades cognitivas nós estamos falando de competências socioemocionais então são valores atitudes e práticas que expressam uma cultura de direitos humanos então aí a gente vê a relação onde entra a sustentabilidade nisso então a sustentabilidade vem com um discurso muito forte de ambiental pensar o ambiente natural que é necessário também isso fica muitas vezes de fora e aí nós precisamos lembrar que normalmente são mulheres crianças e outros grupos em maior situação de vulnerabilidade que sofrem de maneira desproporcional com todos os problemas ambientais então a gente tem pensado em como ampliar essa noção de sustentabilidade sem deixar de lado sem esconder mais uma vez as questões ambientais mas pensando o que são essas relações sustentáveis essas relações com o outro seja um outro humano ou um outro não humano natureza os animais e assim por diante pensar quais são essas atitudes essas práticas o que seria essa cultura então por isso que a educação em direitos humanos ela é sobre os direitos porque a gente fala sobre os direitos mesmo que nós já temos de reconhecimento no plano internacional e nacional do que são direitos humanos ela é por meio porque a metodologia que nós utilizamos também precisa ser dessa maneira ela não pode violar direitos humanos e ela é para os direitos humanos ou seja para buscar a implementação desses direitos então aí eu volto a questão dos ODS nós temos os cinco que buscam essa igualdade de gênero empoderamento de meninas e mulheres e o quatro que visa essa educação inclusiva equitativa de qualidade que promove oportunidades de aprendizagem ao longo da vida de todas e todos e tem uma meta específica do ODS que é a 4.7 que lá vai falar sobre educação que ela tem essa ideia da educação e direitos humanos que é da promoção de uma cultura de paz e de não violência de cidadania por isso que a educação e direitos humanos é chamada também de educação para a cidadania porque vista justamente esses valores vai estar aliada ao desenvolvimento sustentável e vai falar da igualdade de gênero então essa é a ponte que a gente faz entre educação gênero e que a gente busca então a partir desse entendimento e o que o IDH tem feito buscando responder a esses desafios atuais que tem sido colocados é uma atuação muito forte mesmo contra o Escola Sem Partido então a gente já tem trabalhado com isso há alguns anos fazendo mapeamento dos projetos de lei participamos de Amicos Cury fizemos enviamos ofícios para os relatores especiais de educação e de liberdade de expressão da ONU que se posicionaram também sobre isso então ano passado quando teve a visita da OEA no Brasil nós participamos de um grupo de organizações que fez um dossiê também falando sobre esse tema um outro grupo que trabalhou a questão da perseguição que foi muito no contexto das eleições às universidades então a gente tem trabalhado com essa agenda e buscado impulsionar isso tanto na ONU quanto na OEA trabalhando com esse tema e fazendo fortalecimento da sociedade civil mesmo que é para a gente manter se resguardar dentro desse espaço continuar fazendo esse trabalho nós estamos apostando muito também na agenda internacional nesse momento porque nós sabemos que as políticas públicas aqui estão num momento de retrocessos e não de avanços então a nossa energia tem se voltado também para esse lugar dialogar com com os organismos internacionais com esses mecanismos que nós temos à nossa disposição para poder levar mesmo as denúncias e buscar o fortalecimento lá fora e aí é preciso fazer o fortalecimento com a sociedade civil também de outros países que já passaram por experiências ou ainda que cada um tenha suas especificidades mas com quem nós podemos realmente dialogar nesse momento para tentar buscar saídas e de uma maneira mais pontual o que nós fizemos também foi o lançamento de duas plataformas entendendo que por meio da política é muito difícil avançar nesse momento então quem que a gente pode fortalecer no campo da educação é fortalecer os professores e os professores que estão levando esses temas e que estão sofrendo todo tipo de perseguição e que tem medo de fazer ou os que querem que se sentiram mobilizados por tudo isso que está acontecendo e sentem a necessidade de fazer essa educação em direitos humanos em sala de aula e aí nós lançamos a plataforma Educar Direitos Humanos que tem duas áreas diferentes uma chamada formação cidadania e educação e direitos humanos e EDH que tem módulos temáticos sobre temas de direitos humanos e o repositório EDH que é o repositório de práticas de inclusão de temas de direitos humanos na educação e essa plataforma é voltada à linha de educação e direitos humanos e na outra linha de atuação nós lançamos a plataforma RPU Brasil que é essa aposta nesse mecanismo da revisão periódico universal que nós temos trabalhado com ela também participando das sessões em Genebra e mandando os relatórios alternativos o relatório Sombra da sociedade civil nós contribuímos nesse último ciclo o Brasil está passando pelo terceiro ciclo agora nós contribuímos com esse debate de gênero e educação pensando nessa questão da escola sem partido e de ideologia de gênero então a gente tem utilizado muito esse mecanismo e sente que é preciso fortalecer e tem outras organizações que estão utilizando também então a gente lançou essa plataforma que em breve vai entrar também os ODS a gente está nesse momento de aperfeiçoamento da plataforma para incluir a relação a gente tem esse objetivo pedagógico também de relacionar essas agendas porque acho que isso já foi colocado aqui a importância de como em contextos diferentes diferentes mecanismos funcionam de uma maneira mais eficaz ou não então a gente tem esse propósito também de fazer relação entre ODS e RPU então é uma plataforma de monitoramento da sociedade civil para fazer e aí é importante trazer os dados também porque lá é possível fazer a avaliação de cada uma das recomendações dizendo se ela foi parcialmente cumprida se ela foi totalmente cumprida ou se ela está sendo descumprida ainda tem possibilidade de indicar qual é o poder que tem a responsabilidade de fazer se é o executivo legislativo ou judiciário então aproveito para convidar todo mundo que não conhece ainda para conhecer a plataforma porque ela tem esse propósito de fazer o monitoramento também me saio por aqui obrigada Boa noite quero agradecer o convite quero cumprimentar a iniciativa dizer da satisfação de poder partilhar desse momento de diálogo e me sentir bastante de uma certa forma honrada por também estar sendo aluna dessa universidade nesse momento e perceber e perceber que a universidade então acolhe um debate como esse achei muito significativo quando fui quando recebi o convite fiquei pensando qual seria a possibilidade de contribuição que eu poderia tentar trazer para esse diálogo e como eu sou uma eterna aprendiz do movimento de mulheres negras feministas brasileiras eu entendi que o meu compromisso seria trazer uma reflexão de novo aqui pensei que o meu compromisso seria tentar trazer uma reflexão a partir do que as mulheres negras brasileiras feministas tem feito a partir da sua organização como movimento e considerando nosso cenário atual nossa conjuntura política absolutamente adversa pensei minha tentativa de comunicação deveria se ancorar então nessa produção do movimento de mulher de nossa organização e ao longo das diversas possibilidades e das diversas ações mesmo de incidência política na sociedade e junto ao Estado na defesa da que nós vimos construindo ao longo do tempo pensando dessa forma e considero a minha participação na rede que é a articulação pela qual eu estou justificando de certa forma a minha toda uma esforçada dizer que a é uma articulação feminista brasileira que se define como feminista e como que existe há 28 anos e que ao longo desses 28 anos de construção e de caminhada foi uma das articulações feministas que conseguiu logo após a sua constituição o seu surgimento lá no ano de 1991 acompanhar e monitorar o que entre o movimento de mulheres e as feministas se convencionou chamar de agenda do Caio e a rede conseguiu então naquele momento histórico em que havia uma forte incidência da cooperação internacional das agências de fomento aqui dentro do país no campo dos direitos sexuais e reprodutivos conseguiu produzir ações de monitoramento bastante interessantes e que puderam contribuir de uma maneira muito significativa e muito incisiva inclusive para a implementação de políticas públicas no que se refere a esse campo de bem bem pensando mais especificamente nesse momento do diálogo eu vou falar de um documento que recentemente exatamente algo foi um documento que tem a denominação de estudo regional sobre o progresso dos objetivos de desenvolvimento do milênio e os principais desafios da promoção dos objetivos de desenvolvimento sustentável escolhi me remeter a esse documento para tentar refletir a partir dos seus pontos porque é uma produção de organizações de mulheres negras latino-americanas e que contou com a participação de duas organizações brasileiras uma foi Caiola organização de mulheres negras do Rio de Janeiro e a outra é Gueledes Instituto da Mulher Negra de São Paulo que são organizações que ao longo também da sua constituição e do seu desenvolvimento participaram de uma forma bastante ativa e bastante incisiva inclusive no processo de preparação para a participação para a conferência do Cairo lá em 94 e não abandonaram então esse acompanhamento dessa agenda bem a promoção de igualdade de gênero nunca é demais reforçar e o empoderamento das mulheres são tarefas complexas que envolvem a educação a ação política e cultural como a gente já pôde escutar aqui nessa mesa e que o enfrentamento da pobreza da violência do sexismo do racismo da xenofobia do patriarcado do patriarcado na sociedade são imprescindíveis para o alcance dos objetivos colocados nessa agenda é necessário questionar então essas opressões de raça gênero e classe sobretudo as que são dirigidas as mulheres negras a partir da compreensão e da perspectiva da interseccionalidade que tem sido mais amplamente trabalhada e apontada como necessária entre nós nos últimos nos últimos tempos isso não é uma data muito muito longe na história também não é novidade mas é preciso reforçar a observação de diversas situações que nos colocam em condições de vulnerabilidade incluindo os piores índices de pobreza nas famílias chefiadas por mulheres nos salários baixos nos empregos precários nos índices de violência e de morte como também já foi assinalado aqui estas condições impostas elas produzem e reproduzem o modo como as mulheres negras são percebidas e representadas na sociedade verdadeiramente alimentando esse sistema de opressões também numa dimensão subjetiva porque que estou enfatizando né isso que pode não ser uma novidade né entre nós enfatizo em função de que já tivemos a infeliz possibilidade e oportunidade de perceber que em que pese a produção de dados nesse sentido é alguns deles já apontem para e sejam produzidos a partir de um recorte incluindo a categoria raça essa produção ainda não conseguiu alcançar a potência suficiente para que a implementação das políticas públicas sejam pelo menos na sua intencionalidade implementadas levando em conta as desigualdades raciais e como também já está mais que registrado aqui o cenário atual e a conjuntura nos coloca numa situação de muito maior dificuldade que se possa enfim fazer ou retomar essa possibilidade e essa intencionalidade mesmo de ver representadas as produções de dados em políticas porque sequer sabemos se teremos políticas inclusive bom em relação aos dados que esse estudo de nome grande que eu citei há pouco produzido pelas organizações de mulheres do Chile da Argentina e as duas brasileiras nos colocam que no quadro verdadeiramente estrutural e pensando mais especificamente aqui no Brasil os avanços e as metas todas propostas tanto nos ODM quanto nos ODS o que se vê hoje é que está rigorosamente na contramão de tudo isso que foi proposto e que para as vou ter que pular para as recomendações lá no final em função de já ter chegado os meus dois minutos eu entendo e as recomendações então do que as mulheres novas organizadas vem fazendo vem produzindo e vem colocando nas suas ações e uma então a produção de um documento como esse que cada um dos ODS e as suas metas são particularmente analisados chegam a nos chegam a nos recomendar a partir de cada análise realizada dos itens então colocados que é fundamental e é necessário que as estratégias para a incorporação dessas variáveis e desses indicadores de raça nos compromissos assumidos pelo Brasil não consigo elas possam ser procuradas em janelas de oportunidades e que considerando no caso das organizações que analisaram os dados aqui e os compromissos do governo brasileiro também compreendem talvez como uma janela de oportunidades a incidência internacional considerando o cenário interno tão difícil como também já foi colocado nas falas que me antecederam como o meu tempo está terminando eu penso que quando a gente puder estabelecer o diálogo daqui para a frente a gente pode colocar mais algum dado e mais algum aporte desse relatório muito obrigada deixa eu ver se eu pego o macete aqui do microfone agora foi bom eu já me apresentei antes enfim eu e a IUM nós estamos aqui representando a equipe de acesso à informação da artigo 19 e bom para quem não conhece a artigo 19 é uma organização internacional que trabalha com a promoção da liberdade de expressão e acesso à informação no mundo a gente tem escritórios em novos países e o Brasil e o nosso escritório do Brasil é o responsável pelas políticas de liberdade de expressão e acesso à informação aqui na América do Sul e para acho que para a minha fala eu vou acabar invocando um objetivo que não foi citado por ninguém ainda nessa mesa que é o objetivo 16 de fortalecimento de instituições e democracia a meta 16.10 diz especificamente que não existe desenvolvimento sustentável sem acesso à informação e por que isso? porque não existe efetivação de direitos humanos sem acesso à informação de direitos de direitos da mulher e mais para frente eu vou apresentar algumas iniciativas que a gente tem dentro de direitos sexuais e reprodutivos mas no artigo 19 a gente defende que o acesso à informação é um direito instrumental para a efetivação de outros direitos humanos e por que? no caso de direitos da mulher sem informação pública de qualidade e útil não é possível você saber quais são os seus direitos onde acessar esses direitos e o que fazer caso esses direitos não sejam providos pelo Estado corretamente ou seja acesso à informação também tem tudo a ver com participação pública não só em termos de avaliação de políticas públicas como também na construção de fato dessas políticas e bom dentro de todos os hall aliás dentro do hall de todos os obstáculos interpostos à efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos a ausência de informações públicas a falta de acesso à informação é um que eu gostaria de destacar e que eu acredito que dentro no caso que eu vou falar um pouco mais pra frente do aborto legal no Brasil tem sido um dos desafios um dos maiores desafios bom pra isso eu queria trazer pra vocês alguns dados que a gente identificou no relatório que a gente publicou ano passado chamado breve panorama sobre aborto legal e transparência no Brasil eu trouxe algumas cópias pra vocês então fiquem à vontade pra levar pra casa depois mas bom esse relatório ele foi elaborado a partir de uma análise bastante completa dos portais de saúde pública das capitais e das unidades federativas do Brasil e também de uma análise da transparência passiva enfim a gente entrou nos portais viu o tipo de informação que estava disponível em transparência ativa e também fez pedidos de acesso e informação via lei de acesso pra descobrir alguns dados que poderiam ser fornecidos via transparência passiva de modo geral a gente percebeu que a transparência é muito baixa existe uma opacidade muito grande com relação ao tema de saúde da mulher a gente fez perguntas enfim não só aliás a gente não só fez perguntas via transparência passiva mas a gente buscou informações não só referentes ao aborto legal mas enfim saúde da mulher de modo geral e a gente percebeu que as informações elas são muito rarifeitas elas estão muito pouco sistematizadas enfim é uma situação bastante complicada é muito difícil de encontrar elas não estão desagregadas por raça por classe e até mesmo dentro da transparência passiva o índice de resposta dos órgãos de saúde foi baixíssimo principalmente nas capitais então eu queria dividir com vocês um dos principais achados que motivou a gente a criar um segundo projeto que eu vou mostrar para vocês depois bom primeiramente a gente foi atrás nos portais de saúde tanto estaduais quanto das capitais e a primeira coisa que a gente verificou foi se existia uma página de saúde da mulher dentro tanto das unidades federativas quanto das capitais 17 não tem páginas de saúde da mulher ou seja 17 capitais e 17 unidades federativas dentro então dos portais de saúde que existiam que não necessariamente eram de saúde da mulher mas de saúde de modo geral 13 estados não publicavam nenhuma informação sobre sobre saúde da mulher 8 publicavam alguma informação e 6 publicavam muita informação no caso das capitais eram 10 que não publicavam nenhuma informação 10 que publicavam alguma informação e 6 que publicavam bastante informação bom além disso 20 das unidades federativas não informavam em seus sites todas as ocasiões em que o aborto é legalizado no Brasil no caso das capitais esse número só abre para 22 nenhum órgão publicava quantos abortos legais tinham sido realizados tanto nas capitais quanto nas unidades federativas e finalmente 25 unidades federativas não publicavam listas de hospitais que forneciam esse serviço para as mulheres e 18 capitais não faziam isso então depois de uma análise super detalhada que a gente fez a gente criou algumas recomendações principalmente a criação de páginas que centralizassem esse tipo de informação bem destacadas dentro dos outros portais de saúde que produzissem informações úteis de qualidade em linguagem cidadã que publicassem mais dados em formatos não proprietários ou seja dados abertos em transparência ativa principalmente sobre aborto legal e que enfim que na verdade a gente defende que toda essa informação que a gente tentou procurar em números de morte materna que estivesse de fato em transparência ativa nos portais de saúde então tendo em vista essa dificuldade de encontrar informações principalmente sobre aborto legal a gente criou o mapa aborto legal pop.org que é uma plataforma que reúne não só informações sobre aborto legal mas também sobre saúde da mulher saúde reprodutiva de modo geral principalmente direitos sexuais e saúde reprodutiva a plataforma ela vai ser constantemente atualizada e ela tem como objetivo não só fornecer informações para as pessoas que precisem fazer um aborto legal e eu falo pessoas porque homens trans também acessam esse serviço né mas também jornalistas pesquisadoras e cidadãs de modo geral que se interessem pelo tema né então eu vou mostrar ele aqui para vocês porque ele tem um destaque que é enfim que é o mapa que dá o nome do site né então só um minutinho bom gente eu acho que está pequenininho para vocês verem mas dá aí que eu ia precisar mexer aí eu não sei se é uma boa o que vocês acham tá bom ok beleza se der então para ver é por quê então como eu falei anteriormente a gente diagnosticou no nosso relatório quase nenhum órgão de saúde publicava uma lista atualizada dos estabelecimentos de saúde que fizessem aborto legal no Brasil né e quase nenhum deles falava que no Brasil a interrupção da gravidez é legalizada em três situações né em caso de anencefalia fetal risco de vida gestante e o enfim um que até era citado mas de maneira muito indireta que é em caso de estupro né então eu queria mostrar para vocês na nossa plataforma ela tem um destaque né a gente pegou uma lista de hospitais e eu posso explicar mais ou menos como a gente conseguiu essas informações e a gente criou um mapa georreferenciado dos hospitais que fazem aborto legal no Brasil né então já que essa informação não existia dentro dos portais de saúde a gente colocou a gente conseguiu essa informação via a informação pública e colocou no portal desculpa qual é o seu nome Marina Marina perguntou se não são todos os hospitais que tem obrigação de fornecer esse serviço né para as mulheres que o buscam de fato sim deveria ser todo o hospital que tem aparato ginecológico e de maternidade deveria fazer deveria fornecer esse serviço mas atualmente não é o caso porque muitos dos médicos utilizam do dispositivo de objeção de consciência e acho que é importante falar que essa objeção ela só funciona para funcionários para profissionais de saúde específicos então não serve para o hospital um estabelecimento de saúde não pode ser objetor de consciência mas um médico em plantão pode no caso é obrigação do hospital encontrar um profissional que faça o procedimento tá bom eu vou explicar então para vocês mais ou menos como a gente conseguiu montar esse mapa existe uma lista do cadastro nacional dos estabelecimentos de saúde o Kines né que mostra todos aqueles que são provedores de aborto legal vítimas de violência sexual né nessa lista quando a gente fez o levantamento desse mapa que foi no final do ano passado começo desse ano constavam 90 estabelecimentos de saúde no Brasil inteiro aliás constavam 89 hoje constam 90 né então enfim tá um pouquinho desatualizado eu tenho dois minutos eu vou ser muito muito rápida para além disso a gente conseguiu via transparência passiva uma lista de todos os hospitais que fizeram aborto legal nos últimos 10 anos a gente pegou aqueles que fizeram procedimento aliás que fizeram no mínimo dois procedimentos em 2017 e juntando essa lista que é a CIDO04 estabelecimento números de aborto legal por estabelecimento juntou com a lista do CNES tirou as repetições conseguimos uma lista final com 176 estabelecimentos para esses 176 nós fizemos para cada um deles ora como pesquisadora e ora como usuária atrás da informação né se faziam aborto legal ou não e a gente conseguiu nesse primeiro momento porque nós ainda estamos recebendo respostas via e-mail e tal que 65 hospitais no Brasil fazem aborto legal a gente criou desculpa está dando uma estourada no som né a gente criou esse mapa justamente porque eu acho que isso foi uma coisa que apareceu com meus colegas que se produz informação sobre esses temas que são considerados tabus na nossa sociedade só que são só que são temas de altíssima relevância principalmente para as mulheres não brancas e mulheres mais pobres que são as que mais sofrem e mais precisam acessar esse tipo de serviço via SUS então a gente procurou suprir esse gargalo com esse mapa e aí enfim na plataforma vocês conseguem encontrar outros tipos de publicação e contribuições que eventualmente serão feitas em termos de conteúdo né como eu disse a gente ainda está recebendo respostas então a ideia é que esse número mude eventualmente e bom para cada enfim vocês podem entrar aqui dar uma olhadinha no nome do hospital ver não só onde ele se localiza mas enfim da onde que veio a informação e bom acho que para encerrar né eu gostaria de resgatar essa essa importância de se produzir informação pública de utilidade né principalmente para direitos sexuais e reprodutivos para que as mulheres elas consigam ter esse acolhimento esse atendimento com dignidade sem nenhum tipo de constrangimento né porque existem muitos mitos então um dos nossos objetivos é desmentir o mito de por exemplo você precisar de um BO para poder conseguir fazer um aborto legal em caso de estupro e enfim eu queria também resgatar essa preocupação que nós temos nós que trabalhamos com essa informação de omissão de informações públicas que tem ocorrido ultimamente nessa nova gestão do governo federal atualmente o antigo site da Secretaria de Políticas para as Mulheres saiu do ar ele foi migrado para para a nova página do Ministério dos Direitos Humanos mas todas as informações foram 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 transferidas ainda e os antigos sites com dados relevantes não só sobre saúde sexual e reprodutiva mas violência contra a mulher os dados do 180 eles estão todos fora do ar então acho que isso é uma coisa que preocupa bastante quem trabalha com monitoramento de políticas públicas e conosco que enfim estamos aqui trabalhando também pela implementação da Agenda 2030 que lida diretamente com isso mas acho que é importante a gente ir enxergando essas janelas de oportunidade então para além de se apropriar de agendas internacionais eu queria trazer uma enfim uma solução que a gente até está fazendo aqui que é o trabalho em rede com organizações da sociedade civil que de fato é o que vai enfim trazer alguma mudança pelo menos nesse médio prazo obrigada Obrigado Tchau, tchau.